Uma boa noite a todos. É um prazer, querido amigo, pesada amiga, estar neste momento consigo. E ao longo destas últimas semanas nós temos estado a estudar a respeito da influência e do papel do Espírito Santo na vida do cristão. Nos dois últimos domingos tivemos a oportunidade de analisar um pouco daquilo que é a ação do Espírito Santo na pessoa, no indivíduo, no crente, de maneira pessoal. Mas há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. É que, embora Deus tenha um interesse particular e individual por cada um de nós, por si e por mim, a realidade é que Deus não deseja apenas salvá-lo a si, prezado amigo, salvá-lo a si, querida amiga. Deus tem um plano que vai muito para além da única e exclusiva salvação de nós em termos individuais. Na realidade, o projeto de Deus é poder salvar a humanidade inteira, se cada ser humano estiver disponível para o fazer. É por esta razão, querido irmão e caro amigo, que você que ama a Bíblia e que deseja conhecer melhor o papel que você pode ter no plano e no projeto de Deus, que eu gostaria de lhe falar nesta noite a respeito dos superpoderes que o Espírito Santo tem para poder partilhar com seres humanos como nós, como você e como eu. E eu gostaria de convidá-lo a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho, ou aliás, no Livro de Atos, no capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. E nós vamos começar lendo o verso 5, para podermos entender o contexto daquilo que vamos falar nesta noite. O verso 5 diz assim, Porque na verdade João Batista vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O contexto aqui é claro, Jesus estava prestes, ou estava para ir para o céu, e dentro de alguns instantes, dentro talvez de alguns minutos, Jesus sabia que era necessário, antes de partir, desejar, deixar com os discípulos alguma informação que fosse absolutamente relevante para eles. E uma das últimas ideias que Jesus reforça, junto dos seus seguidores mais íntimos, era que eles haveriam efetivamente de ser batizados com o poder do Espírito Santo. Mas por que o batismo do Espírito Santo? Eles já não haviam sido batizados com a água, o batismo de João Batista, porque era necessário agora de algo especial. E eu até posso imaginar, você que andou a acompanhar-nos nas últimas reuniões, nas últimas palestras, talvez você esteja lembrado de que justamente no domingo passado, comentámos aqui, que o batismo do Espírito Santo era uma experiência concomitante, ou seja, uma experiência sucessiva ao batismo. Quem é batizado na água, também automaticamente é batizado no Espírito. Mas a realidade aqui é um pouco diferente, visto que os discípulos haviam sido batizados por João Batista, o batismo do arrependimento, e agora Jesus, antes de partir para o céu, haveria de capacitá-los, de dar-lhes um poder diferenciado para que eles pudessem realmente cumprir a missão que estava diante deles. E qual era a missão? O verso 8 vai explicar, diz Jesus, também no seguimento desta conversa, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Quando nós pensamos neste desafio, nesta missão que Jesus deixa para os seus discípulos, podemos pensar e entender que aquilo que Jesus estava a dizer àqueles homens, era algo tão gigantesco, tão grandioso, que talvez eles não tivessem a capacidade sequer de entender o alcance do que Jesus lhes estava a pedir. Jesus estava-lhes a dizer que eles haveriam de ser testemunhas do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, daquilo que tinham vivenciado com Jesus de forma pessoal, na cidade de Jerusalém, na circunvizinhança da cidade de Jerusalém, que era a província da Judeia, deveriam estender os seus limites da pregação até a região da Samaria, que ficava num círculo um pouco mais amplo, e depois Jesus vai extrapolar todas e quaisquer expectativas e estender os horizontes até os limites da terra. Ou seja, toda a humanidade, era o que Jesus, no fundo, estava a dizer àqueles homens que deveria ser alcançada pelo conhecimento do Evangelho. Mas a realidade é que esta missão não foi dada apenas àqueles discípulos há dois mil anos atrás. Na realidade, esta missão continua a ser dada a cada um de nós. É-me dada a mim, é dada a você, como cristão, como pessoa que está sensível, efetivamente, à orientação do Espírito de Deus e da vontade do Senhor. Mas a grande realidade é pregar, falar aos outros, ensinar a Bíblia a outras pessoas, é, por vezes, algo demasiado complexo. Muitas pessoas, por vezes, conversam comigo e dizem que não se sentem capacitadas para dar estudos bíblicos ou para ensinar a Palavra de Deus a outras pessoas. Acreditam que existem cristãos que sejam particularmente dotados de capacidades, mas que muitos, a grande maioria, muitas vezes não se sente capacitada para tal missão. Acreditam que isto talvez seja de pessoas superdotadas ou de cristãos que estão num nível de espiritualidade diferenciado. Mas deixe-me recordar-lhe uma das ideias com as quais nós terminamos a palestra de domingo. O Espírito Santo quer trabalhar em pessoas simples e comuns, como você, querido amigo, como você, apresada amiga, e como eu. Na realidade, o que Deus quer fazer é justamente com pessoas simples, com pessoas comuns, com completos anônimos, fazer coisas surpreendentes, porque esta é uma das formas surpreendentes de Deus mostrar a realidade e a extensão do seu poder. Esta é a razão pela qual Deus quer, através do Santo Espírito, dotar com superpoderes pessoas comuns, como eu, como você, como todos aqueles que, quem sabe, nós conhecemos e que reconhecemos não serem pessoas superdotadas nem extremamente talentosas, mas que, pela graça de Deus e pela atuação do Santo Espírito, poderão fazer coisas surpreendentes. Na semana passada, ou melhor, na palestra de domingo, na última palestra, e se você não assistiu, convidava-o a procurar no canal do YouTube da Igreja Adventista e assistir essa última palestra, porque ela está, de alguma forma, relacionada com o que nós estamos a estudar hoje. Na última palestra, falámos a respeito de como, de fato, o Espírito Santo pode trabalhar no coração, individualmente, de cada pessoa. Como o Espírito Santo pode transformar as nossas características, o nosso temperamento, como pode nos ajudar a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Contudo, repare numa coisa aqui. Muitas vezes, nós, como cristãos, e Deus entende isto, mas, às vezes, nós somos demasiado egocêntricos. Vivemos um pouco fechados dentro de nós mesmos e achamos que, porque Deus me ama, Deus não se preocupa com mais ninguém. Mas, deixe-me dizer-lhe uma coisa, querido e prezado amigo. Se Deus o ama a você e Deus me ama a mim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A verdade é que Deus tem um plano muito mais grandioso, muito mais ambicioso, que envolve todas as pessoas que existem neste planeta. Que envolve, inclusive, todas as pessoas que já viveram neste planeta. Neste momento, a humanidade conta, mais ou menos, uns 7 mil milhões e meio de pessoas. É muita gente. E Deus, no seu projeto, quer alcançar estas pessoas. Querem alcançar as pessoas que vivem no continente europeu, que é um continente tradicionalmente cristão. Querem alcançar as pessoas que vivem no continente americano, onde também existem muitos movimentos religiosos. E o cristianismo é amplamente conhecido nessas sociedades, nas sociedades destes países. Mas Deus também quer alcançar aquelas pessoas que moram no extremo asiático, onde o cristianismo é praticamente desconhecido. Assim como as suas religiões não são desconhecidas a nós, ocidentais. Deus também quer salvar aquelas pessoas que vivem em ilhas distantes e quase desconhecidas do Pacífico, do Índico. Deus quer salvar as pessoas que vivem na África. Deus quer salvar, enfim, toda a humanidade. E para que isto aconteça, é necessário que se cumpra aquilo que Jesus diz, que nós sejamos suas testemunhas até os confins do mundo. E quando Jesus estava a dizer isso, ele não estava a falar apenas do mundo mediterrânico, que era o mundo conhecido pelos judeus, pelos habitantes do mundo greco-romano. Não, Deus estava a falar a respeito de todas as pessoas que viviam em continentes que ainda eram desconhecidos às pessoas que viviam naquela região do continente europeu e do continente asiático. Na realidade, Deus conta com você e comigo para esta gigantesca tarefa. Mas, mais uma vez, voltamos à questão. Como é que uma tarefa tão grande como esta pode ser cumprida por pessoas tão simples como nós? Pessoas que são medianas, pessoas que não têm nada de extraordinário? É aí que entra, justamente, a ação do superpoder do Espírito Santo. E eu gostaria de lhe mostrar como, na palavra de Deus, isto fica muito claro já no capítulo 2. Vamos ler o verso 2 do capítulo 2 do livro de Atos. Diz, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados os discípulos orando. E diz o verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E desta forma, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E algo surpreendente acontece aqui. Homens que eram pessoas simples, pessoas que tinham vivido boa parte da sua vida como pescadores, sem grande cultura, sobretudo sem grande cultura teológica. Não quer dizer que não fossem pessoas que vivessem a religiosidade com autenticidade, com profundo conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre o que é o plano de Deus para a vida do ser humano, mas não eram efetivamente homens que fossem versados nas questões teológicas sobre as quais se debruçavam os rabinos. Eles, na realidade, não eram sequer conhecedores, por exemplo, dos grandes e profundos pensamentos filosóficos que se discutiam no mundo intelectual da civilização greco-romana. Por esta razão, era quase que aparentemente e humanamente impossível estes pobres homens, estes simples doze homens, muitos deles pescadores, poderem levar o Evangelho ao mundo inteiro, com todos os desafios que isto implicava. Mas a Bíblia diz-nos que um dos grandes obstáculos para a pregação do Evangelho foi justamente superado de forma miraculosa no dia do Pentecostes. Cerca de 50 dias após a morte de Cristo na cruz, o poder do Espírito Santo estava descendo sobre estes homens em forma de uma capacidade extraordinária e sobrenatural deles falarem em línguas que eles desconheciam até então e para a qual foram instantânea e automaticamente capacitados a falar sem qualquer treinamento, sem qualquer curso, sem qualquer outro esforço da parte deles. Bem, talvez nos estejam a assistir neste momento alguns irmãos de outros movimentos religiosos e que talvez você, querido amigo, talvez você, querida amiga, tenha aprendido na sua igreja, no seu movimento religioso, de que este milagre que aconteceu aqui não foi exatamente a capacidade deles falarem em línguas estrangeiras que se falavam naquele tempo. Mas não vamos entrar muito na questão aqui porque o objetivo também não é esse mas queria só lhe dizer uma coisa, apresado e querido amigo é que o Espírito Santo pode fazer coisas que nós não conhecemos e não compreendemos é por isso que Ele é Deus Ele pode fazer coisas que nós achamos serem impossíveis mas a verdade é que Deus é o Deus dos impossíveis e quando nós achamos que alguma coisa está para além do acreditável para além do possível eis que é aí que Deus efetivamente se mostra por quê? porque quando alguma coisa é difícil demais para Deus apenas começou a área na qual Ele pode se movimentar facilmente que é o campo dos impossíveis portanto, ensinar alguém instantaneamente a falar inglês ou francês ou alguma outra língua falada naqueles tempos não é algo impossível para Deus porque Ele pode todas as coisas Deus tem acesso privilegiado à mente de todas as pessoas que Ele criou porque Ele é o nosso Criador e muito mais ainda, Deus tem acesso à mente daquelas pessoas que lhe renderam completamente todas as áreas do seu cérebro do seu ser, do seu coração por isso alguém que, sem dúvida, não abre ou não coloca qualquer tipo de obstáculo à intervenção do Espírito Santo na sua vida pode, de um momento para o outro, aprender uma língua sem que tenha feito qualquer curso para adquirir conhecimento deste mesmo idioma é por esta razão que o texto vai dizer justamente isso que as pessoas que os ouviam pregar ficaram espantadas porque sabiam que eles eram homens simples eram pessoas sem grande cultura mas os ouviam pregar na sua própria língua e se você, querido amigo, prezada amiga, continuar a ler o livro de Atos no capítulo 2, vai perceber que estavam ali presentes em Jerusalém cerca de 16 grupos étnicos distintos muito provavelmente estas pessoas oriundas de 16 regiões do Império Romano falavam cada uma delas o idioma da sua região e agora era surpreendente perceber que aqueles homens que naturalmente falavam a língua aramaica e que estavam ali agora diante deles falando fluente e de forma muito clara o seu próprio idioma no qual eles tinham sido criados o idioma da sua terra, da região de onde vinham isto era sem dúvida surpreendente isto é algo que só o Espírito Santo pode fazer e agora repara, meu querido amigo e prezada amiga nesta questão a pregação do Evangelho a todo mundo como Jesus tinha prometido no verso 8 do capítulo 1 de Atos era sem dúvida algo que pareceria impossível lembrando que o Império Romano era uma grande colcha de retalhos onde existiam muitos povos que tinham línguas e costumes distintos e diferentes uns dos outros que estavam debaixo do domínio e do governo romano e agora, de alguma forma Deus, através da capacitação poderosa do Santo Espírito vai fazer com que aqueles homens pudessem aprender instantaneamente idiomas com os quais então eles poderiam estar habilitados a pregar o Evangelho às pessoas que viviam nessas regiões aquilo que parecia ser um grande obstáculo a barreira cultural a barreira linguística de um momento para o outro o Espírito Santo simplesmente resolveu colocando, vamos dizer assim numa linguagem mais moderna o chip com todas as informações da língua que estas pessoas que estes discípulos passaram a falar instantaneamente e agora, querido amigo deixe-me perguntar-lhe uma coisa será que quando nós olhamos para esta solução fabulosa que o Espírito Santo encontrou para ajudar a Igreja Cristã a fazer um boom em termos de crescimento em termos de expansão da pregação do Evangelho será que existe algum obstáculo ao qual nós, como cristãos possamos efetivamente acreditar que Deus não possa resolver será que existe alguma coisa que seja demasiado grande e impossível para Deus é por esta razão que nós vamos encontrar ao longo do livro de Atos a Bíblia mostrar-nos que sem dúvida o Espírito Santo sempre esteve disponível para munir de ferramentas munir com dons com capacidades extraordinárias os discípulos os seguidores de Cristo para que eles pudessem realmente fazer o trabalho que Jesus lhes tinha pedido que era a missão de pregar o Evangelho a todo mundo e esta missão foi dada aos discípulos há dois mil anos atrás mas cai sobre mim também cai sobre você esta mesma missão e agora deixe-me mostrar-lhe mais dois exemplos vamos ler ainda no livro de Atos no capítulo 10 vamos ver no finalzinho do capítulo 10 uma história interessante e o resultado que ela teve só para contextualizar no capítulo 10 é contado que Pedro em determinado momento estava na cidade de Jope aonde se encontrava hospedado na casa de um senhor que tinha o mesmo nome dele Simão não podemos esquecer que Pedro embora seja conhecido nos Evangelhos e no livro de Atos como Pedro o seu nome hebraico o seu nome judeu era Simão e este Simão na casa de quem Pedro ou Simão Pedro se encontrava hospedado na cidade de Jope estava portanto a oferecer-lhe portanto moradia e conhecemos aqui portanto Pedro a certa altura por volta do meio dia tem fome e ele tem um sonho uma visão surpreendente na qual é lhe descido um lençol com uma série de animais impuros e é lhe dado uma ordem muito clara que ele matasse e comesse daqueles animais o interessante é que pouco tempo depois ainda Pedro estava perplexo com o sentido e o significado daquele sonho batem-lhe à porta duas pessoas que eram tradicionalmente consideradas pelos judeus como impuras semelhantemente aos animais que ele tinha visto na visão e quando Pedro ainda pensativo sobre a visão ou o sonho que tinha tido desce à porta para atender as pessoas que estavam ali ele recebe um convite um convite estranho estes homens romanos pedem-lhe para ir até a cidade de Cesareia onde se deveriam encontrar com alguém que era um romano também era o centurião Cornélio e vocês conhecem o resto da história você certamente prezado amigo conhece o resto desta história Pedro vai até a casa de Cornélio acompanhado de alguns judeus irmãos seus irmãos de igreja irmãos cristãos também e entra na casa de Cornélio e prega-lhes o evangelho Cornélio e a sua família juntamente com um conjunto de amigos estavam ansiosos para ouvir a pregação do evangelho eles estavam na expectativa de conhecer aquilo que Jesus poderia representar para eles aquela família aquele grupo de pessoas estavam verdadeiramente pertenciosos para receberem a mensagem que Deus tinha para lhes oferecer para lhes apresentar e Pedro era justamente este meio pelo qual Deus iria transmitir a mensagem à família de Cornélio mas quando Pedro termina a sua pregação quando Pedro termina ali a sua palestra de forma certamente apoteótica diz-nos a Bíblia que aqueles homens e aquelas mulheres humanas apesar de não serem judeus apesar de não conhecerem provavelmente tão profundamente a Torá e não estarem tão familiarizados com as práticas e os rituais da religião judaica diz-nos a Bíblia no capítulo 10 no verso 45 o seguinte e os fiéis que eram da circuncisão todos os que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre aqueles gentios ou seja aqueles gentios que eles consideravam impuros imundos porque não eram cerimonialmente preparados para os vários rituais religiosos do judaísmo aquelas pessoas que tinham nascido num contexto religioso e cultural completamente distinto do seu contexto judaico aquelas pessoas que quem sabe tinham práticas que em termos religiosos as impediriam de participar por exemplo da Páscoa em Jerusalém estas pessoas recebem o Espírito Santo da mesma forma que Pedro e os outros apóstolos tinham recebido e vejam o que o verso 46 diz e isto é quase como uma exclamação porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus ou seja o mesmo milagre que tinha acontecido com os discípulos lá em Atos capítulo 2 estava a acontecer agora surpreendentemente com aquelas pessoas que eram também pessoas romanas pessoas que não eram judias e que poderiam religiosamente ser considerados como imundos como impuros e o verso 47 então diz e respondeu então Pedro pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo repare que interessantemente aqui acontece algo diferente ou seja se os discípulos tinham sido batizados e só mais tarde receberam a evidência da presença do Espírito Santo na sua vida quando em Atos 2 então eles são batizados no dia do Pentecostes este grupo de pessoas aqui acontece justamente o contrário eles só foram batizados na água depois de terem recebido o sinal a evidência da presença do Espírito Santo na sua vida ou seja depois que foram capacitados com o dom de falar em línguas e que línguas seriam estas? bom se nós pensarmos que os dons os superpoderes dotados pelo Espírito Santo às pessoas aos filhos de Deus àqueles que são chamados a cumprir uma missão têm um propósito da mesma forma que uma ferramenta na mão de alguém que a sabe usar tem o propósito justamente de auxiliar e ajudar no trabalho este dom ou esta manifestação do Espírito Santo na vida destas pessoas que embora de origem romana estavam a aceitar o Evangelho certamente também era para os ajudar a poderem eles mesmos cumprir a missão que Jesus esperava deles porque não é porque eles não eram judeus que Jesus não contasse com eles para a pregação do Evangelho não é que eles não fossem judeus que eles não devessem ser diríamos assim testemunhas de Jesus em Cesareia nos arredores de Cesareia e até aos confins do mundo a mesma coisa em relação a você e a mim querido amigo mas reparem agora uma questão e talvez alguém sobretudo muitos irmãos nossos que fazem parte de movimentos onde se estuda muito a ação do Espírito Santo muitas vezes pensam que muitas pessoas de forma sincera de forma honesta porque amam a Deus e porque é assim que entendem a palavra de Deus acreditam que a manifestação do dom de línguas é a evidência da presença do Espírito Santo na vida de alguém é verdade foi no desta forma no livro de Atos nos tempos dos apóstolos porque porque a necessidade que estas pessoas tinham para poderem pregar o evangelho rompendo com as barreiras culturais e linguísticas daquele tempo era efetivamente terem a manifestação do dom de línguas nelas mas esta não era a única maneira de falar ou esta não era a única maneira de ser capacitado por Deus ou pelo Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus na próxima semana nós vamos voltar a falar sobre os superpoderes do Espírito Santo e vamos ver que Deus tinha outras maneiras também de capacitar com ferramentas muito especiais os crentes para a pregação do evangelho contudo há uma coisa que você e eu não podemos esquecer é que o grande propósito de Deus é sem dúvida ajudar-nos a podermos trabalhar para ele para que da mesma forma que o Senhor salvou-nos a nós a você e a mim nós possamos ser instrumentos de Deus para salvar outras pessoas mas gostaria ainda de convidá-lo a vermos um outro exemplo algo muito semelhante aconteceu com um grupo de outras pessoas conforme nos é contado no episódio de Atos capítulo 19 desta feita o apóstolo Paulo estava a visitar a cidade de Éfeso e ali ele vai encontrar um grupo de pessoas que eram pessoas aparentemente muito sinceras cristãos muito devotados mas que lhes faltava alguma coisa na sua formação espiritual vamos então ver a narrativa que Lucas nos apresenta aqui no capítulo 19 do livro de Atos e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos disse-lhes recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes e eles disseram-lhe nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo ou seja reparem imaginem diríamos assim aqui a perplexidade do apóstolo Paulo e sobretudo deste grupo de doze homens que se apresentavam como discípulos como seguidores do Messias eles diziam nós nem sequer sabíamos que existia Espírito Santo quando Paulo lhes falou a respeito justamente do Espírito Santo com o intuito de os preparar para a missão para o discipulado que eles deviam exercitar na pregação do Evangelho a outras pessoas e então agora no verso no verso 3 o apóstolo Paulo então vai lhes perguntar então em que é que sois batizados e eles disseram no batismo de João mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram então foram batizados agora em nome do Senhor Jesus por quê? porque o batismo de Jesus é aquele do qual o Espírito Santo resulta justamente como uma dotação como uma é aquele que passa a viver dentro do coração do crente como nós falávamos no domingo passado e o verso 6 diz e então impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam e agora repare querido amigo mais uma vez justamente esta ideia de que aqueles sobre os quais o Espírito Santo era derramado eles passavam a falar em línguas justamente porque este era sem dúvida um dos grandes obstáculos a pregação do Evangelho a todo mundo conforme Jesus tinha pedido aos seus discípulos que pudessem ser as suas testemunhas em termos globais em termos transculturais agora talvez você se pergunte ok na era da internet no tempo em que qualquer informação pode dar a volta ao mundo em poucos segundos através desta coisa fantástica desta coisa tremenda que é a internet e os meios de comunicação modernos que temos hoje o que é que nós precisaríamos de surpreendente para podermos pregar o Evangelho a outras pessoas o que é que nós precisaríamos de superpoderes para levar o conhecimento da palavra de Deus a outros a outros seres humanos que como nós também precisam ser alcançados pela mensagem da salvação bem a verdade é que embora o Espírito Santo tenha acompanhado historicamente estes últimos dois mil anos de história da igreja cristã a verdade é que Deus através do poder do Espírito Santo ele está permanentemente a renovar-se a renovar-se a fazer com que novas formas novas maneiras de pregar o Evangelho possam realmente ser desenvolvidas para alcançar cada vez mais pessoas e aqui está talvez o grande e mais sério desafio de cada um de nós se nós sentimos no nosso coração por vezes uma certa timidez às vezes falta de motivação para falar às outras pessoas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo nós podemos da mesma forma que os discípulos há cerca de dois mil anos atrás naqueles dias que antecederam o Pentecostes nós também podemos orar pedindo que o poder de Deus seja derramado sobre nós talvez não necessariamente para que falemos línguas que desconhecemos talvez não necessariamente de uma forma surpreendentemente sobrenatural para que nos capacite para podermos fazer coisas que sejam inexplicáveis à ciência mas certamente a motivação que Deus coloque no nosso coração para falarmos a um vizinho para falarmos a um parente falarmos a um colega de trabalho falarmos a uma pessoa que conheçamos de repente na rua esta também é a ação super poderosa do Espírito Santo certamente se você e eu querido amigo se você e eu prezada amiga estivermos disponíveis para sermos usados pelo Espírito de Deus muitas pessoas haverão de ser abençoadas justamente pela forma como cada um de nós puder falar do Evangelho aos outros pela forma como nós pudermos viver o Evangelho transpirando-o às outras pessoas de maneira que elas possam perceber a maravilha que é o plano e o projeto de Deus para a vida do ser humano querido amigo o desafio que Deus quer colocar hoje nas suas mãos no seu coração e na sua mente é que você realmente possa ser esta testemunha que Jesus convidou a que nós fôssemos sendo seus mensageiros em Jerusalém na Judeia na Samaria e até aos confins do mundo e às vezes quem sabe os confins do mundo não precisam ser muito para além da sua casa além da sua família do seu grupo de amigos ou do seu grupo de trabalho provavelmente estas pessoas a quem você possa impactar com a sua vida com as suas palavras com as suas ações certamente serão aquelas a quem Jesus estará ansioso por levar o conhecimento da sua salvação por isso querido amigo surpreendentemente Deus também quer usá-lo a si para dar a conhecer a outras pessoas o Jesus que na cruz da cruz do calvário deu a sua vida para que todos aqueles que nele creem não pereçam mas tenham a vida eterna Deus conta com você Deus conta com todos nós Deus conta com cada um daqueles que estiver disponível a ser usado por ele e desta maneira desta forma surpreendentemente cada um de nós poderá ser usado pelo poder do Senhor para levarmos mais e mais pessoas a amarem Jesus a serem salvas e perdoadas por ele querido amigo a minha oração nesta noite é que você se deixe usar pelo poder de Deus que você se deixe tomar pela ação do poder do Espírito Santo para amanhã durante esta semana até ao final do mês até ao final deste ano o restante da sua vida você possa ser como Jesus desejava uma testemunha onde você andar você possa deixar um rastro de paz um rastro de amor um trilho de luz celestial que Deus te abençoe que o Senhor te possa usar porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida na vida de todos nós é minha oração amém 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 Obrigado.